Meus amigos, eu quero comentar com vocês hoje o artigo do Sérgio Fausto, publicado no Estadão de hoje, sob o título A Crise Será Longa. Esse artigo é muito bom para análise, porque o Sérgio é um homem notável, tem uma boa carreira acadêmica, escreve muito bem, mas nesse artigo está contida toda, vamos dizer assim, toda a visão equivocada que os analistas políticos têm aplicado para compreender o fenômeno do PT no poder e, sobretudo, o seu caso. O Sérgio Fausto recomenda ao PT se contentar com a posição não hegemônica dentro do cenário político. Rigorosamente falando, o PT nunca teve a hegemonia que ele desejaria, tanto não teve que fez mensalão, petrolão e suas principais proposituras não passaram no Congresso. Isso é fato. Então, o PT momentaneamente construiu uma maioria para fazer a agenda do dia a dia que tem que ser feita do Estado, mas a sua agenda de reformas institucionais por instrumentos infraconstitucionais não passou. Nesse momento, o PT deixou de ter essa maioria. O PT, apesar de ter vencido as eleições de outubro, o PT agora está em franca minoria. A sociedade civil despertou para o PT. E qual é o ponto que faz com que esses analistas, a moda do Sérgio Fausto, errem? É supor que o PT é um partido normal, igual aos demais, e que está apenas disputando eleição para ficar administrando o Estado. O PT é um partido marxista revolucionário, tem o objetivo estratégico de tomar o poder de forma totalitária e jamais descansou dessa empreitada. Suas más intenções são visíveis nas ruas. Por exemplo, ontem a gente viu o MST, esses movimentos sem teto, essa gente aí que é massa de manobra da politicada do Lula e do PT. Esse erro faz com que eles não percebam que o fosso que existe hoje na política é menos entre o PT, o quanto tal, versus o PMDB, e mais a percepção que a sociedade teve, e isso é bom, de que o PT quer mesmo é a revolução. E isso foi rejeitado de forma categórica. E o PT não vai abandonar a via revolucionária. É grande questão saber o que o PT vai fazer, porque parece claro que a tendência no momento é que o PT será apeado do poder, por bem ou por mal. As próprias eleições municipais deverão ser arrasadoras contra o PT. Então, para se fazer uma boa análise do cenário político, é preciso qualificar bem os atores. O que Sérgio Fausto fez e outros fazem é não qualificar bem o PT, porque supõe uma normalidade que não existe, supõe uma boa intenção que não existe. Esse é o drama. Mas, independentemente do que acham os analistas, percebe-se que a sociedade civil brasileira ficou revitalizada com essa percepção do perigo do comunismo. O comunismo, a moda petista. E está mobilizada contra isso. No Congresso, nos sindicatos, na economia, a crise de confiança, em outros planos, é uma crise de confiança nessa tentativa de comunizar o Brasil. Então, não tem muito o que fazer. Quer dizer, ou se remove o PT do poder ou a normalidade não retorna. Se a ideia do PSDB de fazer o partido sangrar, de fazer a Dilma Rousseff sangrar, vingar, nós vamos ter quatro anos trágicos nesse país. O ano de 2015 já está perdido do ponto de vista econômico. E eu não duvido que já o de 2016 também já está comprometido. Então, a receita para uma tragédia econômica é deixar o PT ficar no poder. É preciso removê-lo. É por isso, meus amigos, que é preciso ir às ruas amanhã, dia 15, a passeata dos indignados, a passeata dos que estão do lado da história dessa nação, a passeata daqueles que querem extirpar os malfeitores do poder. Amanhã é dia importante. E todo mundo tem que dizer com muita garganta. Fora Dilma! Deus do lado da Dieu! Beijo! E a mão de aruba! mas� mucha garganta. Se resolve. usamos pessoas que fala das hersensio tekodas. pいきましょう que nos fazemos por déjà TER que estar voltando éoro. Tchau.